Olá, eu sou Thiago Nascimento do Estúdio House Arquitetura e hoje eu vim mostrar para vocês o projeto de uma sala de estar e jantar bem conceitual. Como a necessidade dos clientes era um espaço totalmente clean e sofisticado, a solução para este projeto foi elaborar móveis esteticamente funcionais com revestimento amadeirado e alto brilho da Finger, que traz total sofisticação, conforto e durabilidade. E somado ao projeto destes móveis, trabalhamos uma iluminação de destaque, optamos por cores claras, inserimos elementos como o espelho, um revestimento em pedra e tudo isso para deixar a área com uma atmosfera nobre, aconchegante e de destaque.